Marcos, falar sobre esse projeto aprovado e prazo de lei complementar, sua autoria, sobre a questão do plano de metas construindo uma nova história, quais são as mudanças? Wilson Alves, aí a gente teve até o Ministério Público para tratar de outros assuntos com relação a transporte escolar, merenda, estradas rurais, questão prediais das escolas, Taquarau, Vilelândia. E durante esse assunto fui abordado pelo promotor de justiça me alertando sobre a lei aprovada nessa casa em 8 de dezembro de 2021, onde, segundo ele, estava atando ele de pés e mãos com relação ao excesso e a propaganda pessoal sendo feita pelo executivo local. Doutor, vamos sentar, se o senhor quer a nossa ajuda, a gente tem sim condição de poder estar ajudando, na casa tem. E aí, Wilson Alves, com muita humildade, reconhecimento de um erro, hoje a Câmara aqui veio justamente refazer isso, humanamente aceitável, que a gente erre burrice e a gente permanecer no erro. Então a gente vem consertar isso e fazer com que o executivo priorize a questão de saúde, de educação e que pare de erguer essa bandeira pessoal, promovendo a questão aí da sua imagem pessoal diante do município. Isso é inaceitável, isso fere a Constituição Federal. O que tem que ser levado à frente é o brasão do município de Carmo, Rio Claro. As cores carmelitanas que estão na nossa bandeira, elas têm que ser respeitadas. Sobre a questão do projeto dos servidores. É outro problema, né Wilson Alves, se a gente visse por parte do executivo que quisesse realmente resolver, dia 10 de janeiro, quando a gente já tinha em mãos o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o NPC, onde por lei, pela Constituição, já é dado o reajuste ao servidor, encaminharia o projeto de lei a essa casa. Não o fez. No dia 26 de janeiro, em reunião extraordinária, e ele presente na reunião extraordinária, eu fiz o questionamento e queria que a Câmara, os vereadores, apresentassem o projeto. Ele levantou e disse que se aguardasse até o dia 27, ele mandaria um projeto de lei bom, melhor, com aumento real aos servidores. O que a gente não percebeu. E está até hoje, nessa engronga, nessa encrenca, quando ele fala que levanta a bandeira branca, Deus queira, Deus ouça, que o prefeito realmente hoje tenha erguido a bandeira branca e dê o braço a torcer e abraça o servidor, que é de lá que sai o serviço para a população caminitana. Aconteceu um impasse entre a Prefeitura de Carmo e também de Alpinópolis, no bairro Itapixé, e foi envolvido também as três barras. O que o vereador tem a dizer sobre isso, o senhor que mora e reside no local? Pois é, senhoras e senhores, a gente foi pego de surpresa por essa questão, envolvendo as divisas do município entre Alpinópolis e Carmo. Não vou entrar no mérito de quem tem razão, se é o prefeito de Alpinópolis ou o prefeito de Carmo do Rio Crá. O que eu quero alertar e atentar a população, principalmente a população lá do distrito, é nos custos e nos problemas que a gente pode enfrentar com relação a essa alteração. tendo em vista que nós estamos falando de milhares de hectares de terra. Para você ter uma ideia hoje, a grande queixa do município de Carmo do Rio Crá é a sua extensão territorial. Então tá, Alpinópolis é menor do que Carmo do Rio Crá. Mas se o distrito da Vilelândia for incorporado ao município de Alpinópolis, vai inverter a situação, senhor Alves. Não vamos estar criando problema para Alpinópolis, porque aí Alpinópolis terá um território maior que o Carmo do Rio Crá. Por quê? Porque quase 25% do território hoje de Carmo do Rio Crá está demarcado na Fundação João Pinheiro, é o distrito da Vilelândia. Sem falar, Alves, no problema que traria financeiro a cada cidadão lá da Vilelândia, lá do distrito das Três Barras. Uma escritura pública hoje fica caríssima. E se houver a mudança, o produtor, o proprietário da sua casa, o morador, vai ter que reescriturar a sua casa, suas terras, traria um custo enorme para o morador, para o proprietário de suas terras das Três Barras. Assim, tem que ser uma coisa muito bem pensada, não é simplesmente ir passando para lá ou para cá, não. A população tem que ser ouvida. Obrigado. Obrigado.